Ele tá rindo de mim, né? Ele tá me zoando, né? Eu quero saber se é o seguinte... Ah, essa malâmpada! Mágica! Uou! 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 O que é isso? Umbrella! Não é pra homem, é pra umbrella. Só zumbi pode usar. Meu amigo, o perfume é bom para homem? Eu quero saber se é o seguinte... Isso daqui é o infernal. Ah! Desconto 75. Aham! Entendi. Eu tô entendendo o que ele falou. Você entendeu ou só não entendeu? Eu não entendi nada. Eu pedi desconto e infelizmente ele falou assim... Se tá sem dinheiro... Se tá sem dinheiro... Eu não achei muito educado a parte dele, mas a gente tem que respeitar com tudo o total, né? Para mim, por favor. Depois X, depois A, depois... Todos vão levar um. É, mas cada um vai pagar. Eu pago para mim, ela pago para o X... E ele... Ok? Sit down? Sit down. Ok. O que é isso? 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 Tudo bem. Tá, ok. Vamos lá. Uma assustação! Está me dando um assustão! Tá, ok. Vamos lá. Um... Uh... Um... Um... Uh... É tipo escova de dente, ele tá chingando, é tipo turista idiota. E aí, como é que foi? Não tem gosto de nada, eu acho que é madeira, só. Ele me deu um galho, ele me deu um galho, não tem gosto, não tem cheiro, não tem... Ele tá rindo de mim, né? Ele tá me zoando, né? Ele tá me zoando, caralho, eu paguei 20 reais isso aqui convertido já. Ô Sofia, me dá um presente de aniversário, dia das mães? Uau! Quanta coisa! Tem uma campainha, ó a campainha! Pior que eu tenho... Ó, essa é uma lâmpada! Lâmpada mágica? Uau! 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 Como é que chama quando... É que ele tem que ser puuuu, tá ligado? Eu tenho que você? É, não, tem na fazenda, é tipo de berrante, caralho, é isso. Ó o ar condicionado. Quanto? 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 Uau! Ok? Sim. Uau! 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 Tchegria tá pagando, pessoal. Pede a parte branca também. Tem que ter a cabeça grande. Eu não consigo ver muito, para mim, não sei se é o certo de usar. Ó lá! Uau! 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 Neymar. Neymar. Uau! 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 Pessoal, estou sendo tratado como um príncipe aqui. Não sei porque, não tenho ideia do que pode ser. Ok? Por que? Where are you from? Brasil. Zico, Brasil. Zico, Zico. Marhaba, o povo brasileiro na Arabiania Saudita. Ok, eu gosto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. É bom! O que é isso? É bom! Para mim. Peter? Ok, não tem. N Until上 de Belarus. Para você? É bom! Obrigado, eu preciso de você... Você gostou desse? A ideia? Sim, mas para você! Um aniversário? Um aniversário! Obrigado! Obrigado! É o Brasil? Sim, é o Saudi! Obrigado, meu amigo! Uau, é incrível! É o Brasil, eu amo você! Um aniversário? É o dinheiro! Obrigado, meu amigo! Obrigado, meu amigo! Obrigado, eu amo você! Eu amo você! Obrigado! Sim, obrigado! Neymar Junior ou Messi ou Cristiano Ronaldo? Brasil! Zico, Brasil! Pelé! Eu economizei 50 reais. Mano, eu sou um rei aqui, eu acho. Meu Deus! Meu amigo, Brasil, eu te amo! É um presente! Sério? Obrigado! Obrigado! Ele é o dono, ele é o dono! É o prefeito! É o prefeito! É o prefeito! Sim, é o prefeito! Você, Brasil, você é o melhor homem do Brasil! Você vai para casa! Você vai para casa para o café para mim! Ok! Obrigado, meu amigo! Obrigado! Obrigado! A gente está sendo recepcionado aqui como lindos deuses! Ela ganhou um troféu da mulher mais feia do mundo! Olha isso, que incrível! E ela também! Mãe e filha! Amãe! 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 Amãe!